Só pensa que vai ser feliz e nunca vai se perder Porque a pessoa é apaixonada, vem com a sua disputa E nem capaz de aceitar conselhos, não vai se mudar Insiste na paixão errada, desce a régua Porque Eu devia ter passado Naquele dia que você Paraíso, meu coração despreparado A sua morar do carente de amor Não dá pra te dizer Que você soube fazer Me coitou Eu comecei a gostar Quando eu ia te amar Me deixou Eu vou voltar pra te tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa quem seja boa, bem melhor do que você Não é possível que eu não encontre outra pessoa Não é possível que eu não encontre outra pessoa Vai levar tempo, mas eu vou te amar Eu disparei, eu disparei Vamos ao país Paição